Música Parabéns pela vitória acadêmica Que desejo em vocês na vida profissional Que não esqueçam de aprender como mestre dos mestres e exultos Parabéns! Eu queria aproveitar para empolajar vocês A estarem com a gente, com a juventude aqui da nossa igreja Frequentando os nossos cultos, são convidados Nossos cultos ocorrem aos sábados, segundos sábados E quatro sábados cada mês, às 19h aqui na igreja Queria também aproveitar para empolajar aqueles que quiserem e precisarem Na nossa igreja temos um pré-vestibular social Que prepara para o elemento Você também é nosso convidado Deus abençoe, parabéns! Tchau! 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 Tchau!